Oi gente no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu recebido da semana das crianças eu vou sair na verdade do mês das crianças que o suco escampo largo mandou ó tá vendo essa caixa aqui gente essa caixona eu vou mostrar para vocês mas antes já deixe o like, 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 like agora vou mostrar para vocês ó gente veio uma cartinha dentro dessa cartinha veio uma cartinha e o livrinho de atividades agora vou ver aqui para vocês olá tudo bem ser criança é aproveitar todos os momentos com inocência e alegria e o dia das crianças nos faz lembrar que precisamos de mais reveza para encarar o nosso dia a dia por isso queremos fazer desse dia das crianças o mais incrível possível e convidamos você e sua família a experimentar os nossos produtos nossos sucos sem adição de açúcar e sem conservantes perfeito para serem incluídos no lanchinho das crianças é direto do campo para a garrafa gente muito legal e eu já levei para a escola né óbvio eu falei assim ó mãe deixa eu levar para a escola por favor por favor gente ela deixou eu amei agora eu vou mostrar para vocês um pouco do livro de atividade gente ó tem caça-palavra tem jogo de sete erros tem que ajudar a chegar na casa dele deixa eu ver a gente aqui ó para pintar várias coisas e agora ah esqueci gente veio isso aqui gente que é para pintar aquela magininha que eu mostrei para vocês ó foca 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 gente a gente agora que eu percebi ó vem escrito aqui ó campo largo tchau nem tinha percebido isso agora eu vou mostrar para vocês o suco ó tem esse de uva que eu já provei ele é maravilhoso ó ele é maravilhoso de uva, eu amo uva então, gente maravilhoso tem esse de tem esse de maçã ele também é muito bom ele também é muito bom, ele é maravilhoso e tem o de laranja gente foi esse o vídeo eu amei todos o de maçã o de uva e o de laranja muito obrigada suco de coco largo eu gostei de todos todos os mimos é isso até o próximo vídeo, gente tchau